Enriquecendo com o mingau papas Os alimentos complementares geralmente consistem de um alimento básico, como um mingau feito de sorgo, milheto, milho ou arroz. O mingau deve ser grossa o suficiente para alimentar com uma colher. Muita água no mingau vai saciar o bebê antes que ela atinja a energia e nutrientes necessários. Mingau, por si, só não é suficiente para dar ao seu bebê todos os nutrientes que ela precisa. Uma colher de sopa de óleo irá aumentar o teor de energia, especialmente para as crianças com o risco de ficar com muito pouca energia e estar abaixo do peso. Frutas como banana, manga e abacate podem ser trituradas e adicionadas ao mingau ou alimentadas à criança como lanchinho. É importante para as crianças alimentarem-se mais com muitas frutas e legumes, uma vez que estes incluem vitaminas e minerais que não são encontrados em outros alimentos. Também um amendoim triturado pode ser adicionado à papa para torná-la mais nutritiva. Se você quiser mingau potável, você pode adicionar o leite materno ou de vaca, pois também irá aumentar o teor de proteína. Uma pequena quantidade de leite não para a digestão mineral. Tchau!